Bastou uma canção para o Brasil inteiro conhecer o talento de Marília Mendonça. A música Infiel abriu as portas para o sucesso da cantora, se tornando uma das mais tocadas no Brasil. De lá pra cá, todo mundo foi se rendendo à magia de Marília Mendonça. A cantora sertaneja emplacou uma série de outros sucessos, que sabia como ninguém traduzir em música as dores do amor com letras diretas e sinceras. A voz marcante e inconfundível de Marília Mendonça dava o tom nas canções com versos intensos. Marília Mendonça se transformou numa fábrica de sucessos. Em apenas uma plataforma de vídeos, a artista alcançou 14 bilhões de visualizações, o que provocou, no bom sentido, muita ciumeira. Mas antes de se transformar neste sucesso no mundo sertanejo, Marília Mendonça já se destacava como compositora. Nas vozes de outros artistas, deu vida a canções conhecidas nacionalmente. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você deixou. Foram mais de 300 canções, além de parcerias em outras músicas que vão ficar marcadas para sempre. Na pandemia, Marília Mendonça conseguiu outro feito. Quebrou o recorde mundial de live mais assistida no mundo. Uma das transmissões ao vivo, feitas pela cantora, se tornou a live com maior audiência na história da plataforma. A cantora foi assistida ao vivo por mais de 3 milhões e 300 mil pessoas. Esse cara aqui do lado não tem culpa dos seus erros. Esse cara aqui do lado quer saber os meus segredos. Mas não vou cair outra vez, se eu já sei que no final... Troca de calçadas foi uma das últimas canções que conquistou o país. Com Maiara e Maraíza, Marília Mendonça lançou o projeto As Patroas. A nova turnê estava marcada para o começo do ano que vem. Música Música Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, menos você.